Eis aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová virá como um forte e o seu braço dominará Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua paz E agora eu, grave Está gravando? A paz do Senhor, pastor Pedro Está gravando Deus te abençoe, irmão, estou aqui Irmão, amigo Tenho certeza que Deus vai multiplicar a tua visão de vida Esse trabalho de missionário que tem feito aqui na terra Deus tem provado a você muitas vezes Mas a vitória sua foi grande em nome do Senhor Porque a luta vem, mas as bênçãos vêm na frente E assim, aqui está o pastor dando para o Senhor essa palavra Que Deus tocou no meu coração Eu tenho um amor muito grande pelo Senhor Apesar que os dias eu venho aqui, mas tenho orado pelo Senhor para a sua família E a sua família para mim como são meus parentes E Deus vai multiplicar cada vez mais É a tua visão de vida aqui na terra Não, cara, não acabou não Então a luta está vindo aí, mas a vitória é na frente Você vai receber uma bênção É uma saudação do pastor Paulo Farias para você e a sua família Nesta hora, feliz aniversário E que Deus multiplique seus anos de vida Tenha certeza que nós vamos chegar lá Essa é a sua minha saudação Nós temos aqui, pastor, o terceiro louvor para você continuar curtindo aqui Mas, antes de mais nada, nós gostaríamos de enfatizar nesse momento, pastor Que Deus, na verdade, a cada dia Ele nos proporciona grandes momentos de alegria Não é verdade? E o fato de você estar aqui sendo escolhido de Deus Para fazer a pregação, levar a palavra do Pai Para essas ovelhas que com certeza estão citando você como exemplo Com toda certeza é um privilégio muito grande para todos eles e também para todos nós Aqui da equipe de lembranças e mensagens Que fica muito feliz por estar fazendo parte desse momento especial da sua existência, viu? Nós temos aqui, pastor, mais um